E aí galera, firmeza, ó quem voltou, 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 aí calado, voltei, voltei a gravar, voltei o computador, voltei a jogar até F2, e isso aí, voltei aos 60 FPS, graças a Deus, ai, graças a Deus, voltei com F2, vem cá, Aí tem que abrir uma fã, matei, ai, ai, o que seria, e o F2 tá daquele jeito né gente, um pouco de serviço com servidor normal, reto turbine, e aí tá foda né mano, e isso aí tá foda, mas fazer o que, jogar os joguinhos que dá aqui, A porra, a porra, deixa eu apagar o fogo do amigo, ele morreu, morreu quase eu morro, vou até jogar no turbine aqui, Aquela jogadinha de leve, pra quem procurar qual computador que eu tô, tô com a placa de vídeo da GTX 760, Placa mãe da Gigabyte, não lembro qual que é, processador da AMD, equivalente a 1.5, fonte de 600, e é isso aí, entendeu, caralho, muito bom, isso aí, Ai, tá foda de jogar de scout, ei, que porra foi esse, viu, que abri, vai morar, Eu tô com um fone novo também, que eu não lembro qual que é o nome dele, peraí, calma, Kavimanos, Kavimanos, foda da porra, da GX Game, fone 7.1, que tem um dispositivo que vibra dependendo do som, Pô, se você vai escutar a música com grave alto ou com base, ele vibra, ou dependendo das explosões, que nem eu tava com o Soul jogando, Ele tá desligado agora, que eu não vou ligar, que não vai atrapalhar a gravação, e... Ele vibra, é um fone bem da hora, só que ele é meio ruim pra regular, gravi um vídeo e não consegui regular de direito, Ai, que graça, matei pelo menos, então eu vou ter que acertar nos próximos vídeos a sensibilidade dele, acho que deve estar pegando meu mouse, Ele, então daí eu tenho que ir abaixando, mas pra não ficar muito vídeo, o tempo sem vídeo, porque eu já tô aqui gravado já faz um bom tempo, Acho que uns 100 meses que eu tô fora, mano, então quero dar uma gravadinha pra vocês não ficarem sem conteúdo também, Acho que o Chico tá com dois meses de lado, nem mantinha pra colocar pra ele, acho que agora ele dá pra poder voltar a dar uma gravada, tá? Provavelmente eu vou comprar GTA V, provavelmente eu vou abaixar, só que, GTA V tá na média de 50, 60 GB, então... Todo mundo vai... Todo mundo, sei se eles servem a internet, é uma bosta... Então, vai durar uma semana pra eu baixar, mas eu abaixo E aí a gente grava, deixa eu ver que eu acho que ele não vai comprar Bicho Ai caralho, sai Morre Jogaram leite em mim agora Nem lembro o que eu estava falando Podia ter jogado leite para o pai matar ele Ah não De novo Boa, estou com o crítico Nossa, eu caio o crítico Ai buçanha Caralho O crítico não acaba não Foda Voltei a jogar hoje a quarta, voltei a jogar ontem T forgot O que eu vou morrer, eu nunca vou morrer, eu nunca vou morrer Nunca eu vou morrer Nunca eu vou morrer Não usa a porra de um scout pra correr Por que eu não vou tentar brinhar em tela? Nossa, tem um leite com fio Como que o leite espanta todo mundo? Ai, me ferrei, agora ele tira o Dominion Ha, ha, ha Me põe um gol pra jogar Quando eu tô morrendo, né? Que abre isso aqui, eu morro e abre, né? Só pode Caralho É, quando eu tô morrendo, só pode, velho Buceta de bagulho Agora eu tô no blue Que bosta Deixa eu tocar de clave pra tomar pega agora, né? Matou red, matou red Vou colocar na minha mente que eu mato red Então eu vou matar os red Então eu vou matar os red Render, ender Joga a frente no chão, dinheiro do blue Ha, ha, ha Tem que debular isso na cabeça dele E eu saio de jogar de soldier, velho Sou um dior Que diferença, que devagar Que diferença, eu mato red, né? Eu mato red, não eu mato Eita, pô Até parece Matei, não entendi, acho que matei Fire, 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 fire Ufa Ah, eu Ah, gente, dá uma dúvida nos comentários aí Alguns jogos que vocês queiram Que agora que o meu computador tava rodando Acho que praticamente qualquer jogo Acredito eu Acredito eu Dá pra trazer uns jogos Dá pra trazer uns jogos Pode, eu trago até o Tio Chico, eu trago até o CSGO Eu não sou muito frade Não que eu não jogue, mas Joguei muito 1.6 e, sei lá, acho que Os bagulhos das vacas do mundo Ou seja, os bagulhos Meio muito comercial Tipo, eu queria até F2 com o Tio Chico Ai, que cagado Volta, médico, volta Volta, médico Fica aí, médico Volta, médico É Por que você quer o carro Caraca, a cabeça é da Da Bom, tem que chamar essa Da Boat Kilo E às vezes É por parada A munição acabando Véi Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Ah, leu Ah Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom De novo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Moço Ai, que é onde tá Gente, médico Vamos no mini crítico Caralho Puta Puta que parou Desse teto Velho A gente vai ganhar A gente vai ganhar Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu Pegar o TP Mentira Bom, chegueiro de café Muito bom Será que vai mudar de mapa? Ah, só Turbine Essa aqui Que divertida Vamos ficar Agora que eu tô vendo O personagem lá embaixo Tá bugado O capacete dele O rap Que porra Foi essa Fez balde crítico Não saiu Vamos que vamos Vamos que vamos Aê Boa Caralho Filha da puta O que é 8 e 15 Passagem Diminuiu muita gente Que jogava o Trap 2 Muita gente que eu conhecia Tô legal Trap 2 Um Um Esperava que ele soltar um Uber em mim E furou um novo Mas pai ali Isso, pai Eu paro bem Atrás do Uber Que bom Ai Eu pensei que já tinha um P Vai caralho Porra Não deu Droga Ai caralho Um TPzinho bom Que é ruim Que bosta Nossa Quero muito Estreia logo King floor 2 Caralho Aca 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 Nossa, essa sombra já tá de 2, drogadíssima Caramba, é um saco de jeito que fica abrindo Caramba Nossa, quero ver que eu estou atingindo o Red de novo Caralho, o Spike fez a mim Fui eu Pegou a Intel Falou Abraços Olha ela, foi muito chique, parabéns Não vai responder pra não... nossa... pra não... Eu não vou responder Ai Nossa Ai que lindo Tá brincando aí Deixa eu ver como que tá aqui Dois mil... três mil... um item Oh Seis meses a gente vai ter F2 A gente vai ganhar por um mês Spamar os tiros né Ah que crítico que tenho Ai 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 Lutou por mim? Uhu Uhu A espai desgraçado Ah É impossível né Droga Acho que eu saio da minha mão aqui Tô percebendo Não acaba né O mapa Ganhar ganhou ou se não ganhar não ganhou Tá Vamos avançar Tá Vou solzinho vou Ah Já pegamos Obrigado Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Não vou dar pra vocês Nossa acho que passou Uma flecha Uhu Essa flecha passou perto É o Mizzita E aí Mizzita Tadam Isso ai galera Vamos deixar a gente por aqui Porque Só Só Turbine é foda Ai eu to voltando a gravar ai Vamos gravar outros jogos Que só ficaram no TF2 também no Raid up Porque tem muita pouca gente ta quitando Não é pouca gente ta quitando não Muita gente ta quitando e é foda né Ele fica com pouco servidor Muitos servidores já fecharam Tem muitos poucos que estão entrando Turbine Essas coisas Nem que a gente já joga um pouco Sei lá Vou ver se estreia logo o GTA 5 Se for estreia o GTA 5 Quero trazer Install Out F Que eu também tenho O 1 e o 2 Eu gosto de jogar faz um tempo Dishonored também eu quero jogar Não sei se eu vou gravar Nem sei se ele que manda Pra quem quiser ver Só no TF2 não vai dar Não vou parar de gravar TF2 mas Parabéns eu não sei o que eu fiz Eu buguei Só morrendo aqui eu já paro a gravação Vai lá Spy Red tira uma vida velho Ninguém ta me vendo Ninguém ta me vendo Mais um Ah bom É isso ai galera Abriu Vou ter que estar aqui É isso ai galera então espero que vocês tenham gostado Valeu e Falou Tchau 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 Tchau